E aí pessoal, tudo na paz. Aqui quem fala é o Usansky. E eu Rex. E hoje vamos jogar mais um jogo do SBT de CD-ROM. O qual é a música? É o Shazam em formato de game show. Terceiro jogo do SBT que a gente joga né man? É, a gente já fez o Roda Roda. E dois vídeos do Show do Milhão. Inclusive um deles é o primeiro vídeo do canal. A gente tinha voz diferente e fala devagar demais. Parecia que a gente tava era bêbado. Olá pessoal, tudo na paz. Me chamo Usansky. E eu, Rex. E nós vamos jogar o jogo que eu joguei e nunca zerei. Nem eu. Que pena. Pelo amor de Bogum, já erra na segunda pergunta. Olha a minha cara. Você acha que tem o cara de quem assiste futebol? Tem. Do mascote do Paisando. Vamos conhecer agora o nosso participante. Bom, lá vamos nós né? Vou botar meu nome mesmo. Tô sem ideia pra pôr um pseudônimo top. Eu também ó. Que é? Vai começar ou tá difícil? Tem um botão aí embaixo, mano. Bastava olhar pra baixo não ficar teco 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 no mouse. Maestro, é o jogo dos versos maestro. É simples. Só completar o verso que falta. Dá flag não né? Espero que não. Vixe Maria, essa eu não sei. Quero uma rede preguiçosa. Vai essa daqui. A cagada de principiante. Minha vez agora. Ah, ah, ah. Isso é batata véi. Pelados em Santos dos Mamonas. Se duvidar até o Hector sabe essa música. Deus me livre. Se eu pôr mamonas pro Hector ouvir e a caça houver ela me mata. Mina. Seus cabelos é daora. Daora. Seu corpo é um violão. Ah, ah. Meu docinho de coco. Coco. Tá me deixando louco. Exalta samba meu. Não é o tipo de gosto de ouvir mas eu conheço a música não sei porquê. Louca paixão. É deixa eu te amar ou deixa eu amar. Não sei. Pula essa. Meu Deus do céu. Diga que isso é mentira. Não é mentira não. Se for verdade esclareça por favor. A verdade é que eu conheço essa música. Fuscão preto. Você é feito de aço. Eu sei minha. Entre aspas. Cantoria. É péssima. Perdão. Ah, é moleque. Timaia. Vou pedir bem sem dinheiro. Só se quer amar. Se quer amar. Se quer amar. E não ter a vergonha de ser feliz. Tu não falou que ia parar de cantar, mano? Foi mal. É que essa música é mais contagiante que qualquer coisa. Mas isso não repete que eu repita. É bonita. É bonita e é bonita. Qual é o placar até o presente momento, Lombardi? Oh, já comecei bem de verdade. Será que eu ganho do Usansky pela primeira vez nesse canal? Façam suas apostas. Transição musical boa como essa acho que nunca mais na TV. Agora isso aqui é pra adivinhar o artista e nome da música. Vamos lá. Minha mãe mandou escolher esse ida aqui. Essa aqui é outra vez do Roberto Carlos. Vendo. Show escolher aqui. Vai essa primeira então. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado. E eu vou estar mais errado ainda porque não sei quem é. Não sei. Vai Ivan Lins. Oh, desgraça. Eu vou chutar. Vai grito de alerta. Certei. Mas paguei um mico grande. Vou com o Mi de novo. Não sei quem gravou. Qual é a música? Pelo primeiro verso acho que é nuvem passageira. Vou com Fá. Ah, essa aí todo mundo conhece. É de 1900 e não interessa. É do Milton. Mas quem cantou foi a Elis. Maria Maria. Vou com Ré agora. Ah, essa eu conheço. Pombo Correio do Moraes Moreira. Tema do jornal Hoje nos anos 80. E hoje esse pombo é símbolo da pior rede social do mundo. Mas eu só acredito. Vendo. Imóveis. Quem quiser pode ver, tu nem vai comprar mesmo. Você quer o Dó, o Ré, o Mi ou Pá? Terminar com Dó de novo. Ah, Leandro e Leonardo Pô. Tá fácil demais, meu. Quando é que vai ter desafio pra homem aqui? É, tu zoa. Já já vem os brega que tu não conhece. Qual é o placar até o presente momento, Lombardi? Jogador 1. Tô na frente ainda. Prova do relógio musical. Ah, meu Deus. Essa aí é o pior de todos. Não sei. Pra música instrumental eu não tenho raciocínio. Quando vocês não souberem, passem logo. Podem passar duas vezes. Agora quando souberem, respondam logo. Tá? Passo. Passo de novo. Ah. Eu sei. É samba diferente. Não dá mais não, véi. Minha vez agora. Passo. Passo. Passo de novo. Inaraí. Duka Tinguelê. Inara, Inara, Inaraí. Ah, velho. Nem me dá um tempinho pra responder essa aí do Zeca Pagodinho. E eu ainda tô na frente, hein? É. Mas vai que passo de ti na vitrola musical. Prova da vitrola musical. O botão 1, o 2, o 3 ou o 4. Que isso, meu. Cortou o Silvio e deixou falando sozinho. Ah. Homem com H do Ney do Rabo Grosso. Agora, qual é o nome da música? Hum. Hum. Maestro, qual é o clipe musical, maestro? Meu grande amor. Tô sozinho, sem ninguém. Ih, não conheço essa música. Quem gravou essa música? Sei lá. Vai, negritude. Pô, Silvio, olha aí as músicas que tu põe também, né, meu? Que pena. Agora, qual é o nome da música? Pior ainda. B. C. B. C. 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 Corrente de Whatsapp incomoda mais. É do Zezé de Camargo e Luciano. Só não lembro o nome da música. Ou é Salva Meu Coração ou Solução Pro Meu Coração. Ô, empô. Sertanejo não é meu forte. Acho que depois dessa só quem salva é Deus. 2. Qual é o clipe musical? O clipe que é só umas paisagens aleatória. Acho que só tinha o direito de pôr as músicas, não os clipes. Eu não sei. Não vou chutar pra errar. Arrego nessa. Arrego tudo. Eita meu, falei que eu ia passar. Afimaria. Passar no vestibular é mais fácil do que passar desse lobo aí. Agora vai piorar porque agora é notas musicais. Só no pianinho. Aí vai a primeira pista. Quantas notas? Vou 7 mil. Eu não consigo entender em instrumental. Imagina menos que 7. Pergunto, Paul. Não tô ouvindo nada. Segunda chance. Segunda não, Silvio. Eu não ouvi nada. Escuta. Não sei. Não sei. Vai ainda lembro. Qual é a música, Zezinho? E aí? Eu acertei ou errei? Acho que tu acertou. Por que não disseram nada? Quantas notas? Aquela que nasce em Florença. Floresense? Oi. Não tão tocando. É só na segunda, eu acho. Segunda chance. Qual é a música? Ah. Chiririca, pô. Daquele palhaço que virou deputado. Terceira e última chance. Seis humanos aí são lasca, viu? Reclama da corrupção e vota num caba desse. Vou te contar, viu? Quantas notas? Singular de tropicanas. Tropicana, né não? Ah, vá. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Quantas notas? De repente, Califórnia? Não sei. Los Angeles é na Califórnia, é? É, man. E eu vou pra baixo da égua. Minha cabeça vai mexer. Qual é o placar até o presente momento, Lombardi? Jogador 1. Menino. Falou que ia ganhar, né bichinho? Eu ganhei de novo. Sem chinelada, meu. Por favor. Se for com esses de quem perder, toma uma surra e eu não gravo mais. Tá bom. Pois quando cê ganhar eu deixo cê se vingar de mim. Opa. Aí eu gostei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho